E termina, termina definitivamente com você a qualquer hora, a qualquer momento. Maria Padilha, tudo bem meus amores? Boa noite, uma maravilhosa semana, um bom final de domingo, né? Dia 21 e 9 horas, 21 minutos, 55 minutos, tá? Já vai dar 10 horas. Maria Padilha, tá? A qualquer hora, a qualquer momento, termina com você, definitivamente, sim ou não? Então, olha, vai terminar, mas a justiça vai ser feita aqui. Olha, aonde tá entrando, principalmente com teimosia, tá? Essa traição, essa traição, meus amores, foi porque quis, quis trair você, quis fazer o mal a você, quis. Mesmo não ligando para a tua dor, preferiu assim, ele e ela quis trair você, ninguém obrigou, foi ele e ela que quis mesmo, foi isso e acabou. Maria Padilha responde. Maria Padilha, olha, a sorte. Essa pessoa achou que em outra pessoa ia ter mais sorte do que com você. Foi ganância, foi dinheiro aqui, alguém ofereceu mais, mas vai ter uma surpresa bem grande. Quando perder você? Quando perder você? Vai chorar? Maria Padilha. Vai chorar tanto que vai entrar nisso aqui, ó. Vai dar muita dor de cabeça pra quem está perto dele e dela. Olha, vai chorar muito, lágrimas, depressão. Nossa, vai ficar muito ruim a vida dessa pessoa sem você, viu? Hum, vai querer uma reconciliação, um presente, olha aqui, ó. Meus amores, vai chorar muito, é aquele ditado, né? Só dá valor quando perde. Hoje quem você ama, hoje quem você ama, é de confiança? Maria Padilha responde. Oriô Maria Padilha, boa noite para todos e todas aqui presente, Deus abençoe. Vamos saber se seu amor no presente hoje com você, falou que te ama, né? Que te adora, que te deseja, que você é o amor da vida dele e dela, né? Vamos saber com Maria Padilha, se te ama. O vídeo é coletivo e soca a sua energia no meu, o WhatsApp. Primeira carta de Maria Padilha. Confirma, hoje é de confiança, é honesto, honesta com você, tem sentimentos, tá? Hoje tem, no presente. Hum, mas é focado muito no dinheiro, tá? Olha, mensagem da noite, meus amores. Vamos saber o que a espiritualidade vai falar agora para vocês aqui presente. Maria Padilha, mensagem de Maria Padilha com a espiritualidade, olha, mensagem da noite. Perigo, roubo, perda, o inimigo está perto de você. Tem alguém que não gosta de você, vai fazer você sofrer muito, tá? Muito. Vai te fazer uma surpresa, cuidado. Cuidado com isso aqui, tá? Quando você vê que você, você, a pessoa vai ver que você está desconfiando. Aí começa com, sabe, as desculpas. Cuidado, vai tirar lágrimas de sangue, tá? Vai fazer você sofrer muito aqui, olha. A surpresa é pro...